Música 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 Tá linda Tinha que abrir a boca Vocês lembram da saída onde é? Não Corra pro seu sítio Exato Bro Música Agora a gente parou aqui porque avistou uma criatura muito estranha, olha ali Um homem Música 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 Mas pera ai, fica esperto que tem cachorro, e ai? O que ele vai fazer quando chegar o cachorro? Maluco, o cachorro é muito grande, velho É o Hot Viner? É Música 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 Ah Marcão, velho, você tá com uma latinha de cerveja na mão, velho? Você também Isso é inconcebível, velho, guarda isso ai, pô Música Calma, 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 calma Calma, 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 calma É nem Lore, velho, é brava essa porra Música 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 Vamos pegar ele ali, tá? Não Agora eu vou mostrar pra vocês um anfíbio muito típico aqui da região da Mata Atlântica Que é o Rinella crucifer, um indivíduo bem grande, velho Música Olha a cor de camuflagem desse bicho, ele parece uma folha seca, inclusive esse traço aqui no meio Calma gente, não são os bois Música Esse bicho ele é venenoso? É sim Mas ele vai causar algum dano ao ser humano? Não vai O veneno dele tá localizado aqui ó Em glândulas parotóides, ou seja, essas bolinhas que tão atrás do olho Música 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 Vou desligar, gente Bom, então agora por uma questão de sobrevivência nossa Eu vou soltar aqui o Rinella crucifer Obrigado pela participação Já foi Música Uma boiada Música Vocês não estão entendendo a Adrena, meu irmão Isso aqui que era pra ser uma trilha tranquila Primeiro a gente foi surpreendido por alguns indivíduos aí de gado Nelore Que é uma raça de gado conhecida por ser muito brava inclusive Uns bichos enormes aí Que a gente teve que se esquivar aí no mato E agora vocês estão vendo um vídeo com um celular que foi recém salvo do meio do mato Porque a gente tava voltando aqui de repente, cara A gente passou perto de um vespeiro e nem viu E nem viu Mas era tarde demais Porém agora eu tô tão feliz que eu achei o celular de volta Que eu vou ter que mostrar pra vocês o vespeiro Onde é que é E cara, depois vocês vão ver a picada que o Rondê levou Eu tomei aqui na cabeça Que aventura, hein E tá longe de acabar Aqui ó Olha a galera aí As vespas pretas Provavelmente a gente passou, esbarrou aí nelas Deixou os bichos irados Dá só uma olhada Pronto Vambora, vambora que eu não tô com saudade Não tô com saudade Tô com uma recordação aqui na cabeça Cara, o negócio dói E vespa Diferentemente das abelhas A vespa ela pica incessantemente Ela consegue picar várias vezes sem perder o ferrão E sem morrer Aquela abelha comum ela morre Porque ela deixa um pedaço ali do corpo dela E fica junto com o ferrão A vespa não Ela vai metralhando Bicho nervoso Nunca tinha passado por isso assim Numa escala tão grande Com vespa Mas É É isso aí Tem mais uma perdida aqui Vai com cuidado agora Com muito mais cuidado Os caras me emprestaram as roupas aqui Pra eu vir em busca do meu celular Encontrei É isso aí Vambora Encontrei Mano Que cagada Meu irmão Que cagada Não Não fui atacado nenhuma vez Dessa vez E ainda descobri onde é o vespeiro Filmei Filmei Não Não é Encerrar com chave de ouro Não é Não Encerrar com chave de ouro Agora vai ser o churrascão A cervejinha gelada E a c**** carro No Ó Aqui é a nossa picada Mostra a sua ника Daeted Dá pra ver? Eu não acredito que não é melhor, eu sou sempre o mais tonto do cara, tá ligado? Bom, agora como se não bastassem as vespas, nós temos mais dois desafios, que são os Nelores, que estão em algum lugar por aí, inclusive eles já passaram por aqui, como a gente pode ver, e a gente também tem uma passagem do rio lá bem difícil, como vocês puderam ver na ida. A borboleta mostrando a beleza e a dura realidade à frente aqui. Cadê ele? Aí, Marcão. Parece que pra se despedir aqui mais vespas, estão tomando água aqui, ó, essa aqui que nos picou. Exatamente essa moça aqui. Não foi essa? Não. Bom, ele viu mais do que... Essa não é preta, c******? Qual que é a cor dessa? O cara tá de sacanagem comigo? Olha lá, os bichão. A gente vai ter que vir por aqui, contornando, pra não chegar nem perto dessa galera aí. Aí, olhando pra gente. Olha lá, embaixo da árvore, marronzão. Volta pro mato. Sobe. Eles se levantaram todos, cara. É assim? Eles estão vindo pra cá, meu irmão. Eles estão vindo, hein? Eles estão vindo pra cá, irmão. Vamos procurar um abrigo no mato e se esconder, ficar quieto, velho. Tá aparecendo, né? Sim. Então, ó. Tem aqui terra, me sarpado. Que aqui, pelo menos, eles vão... Não passam. Vamos rezar pra gente não tá se enfiando no meio de um vespeiro, né? De novo. E a gente tá em cima de um formigueiro. Ainda bem que a gente saiu. Os bichos voltaram a pastar ali no fundo. Não sei se dá pra ver. Vamos tentar de novo passar. Tem um gorila ali no canal, hein? Eita, nóis. Vai ser foda. A galera pastando ali atrás. Puta, vai tremer demais esse vídeo. Desculpa, viu, gente? É que eu tô sem o pau de selfie. Já perdi o celular uma vez usando ele. Tô meio traumatizado. O que eu tava falando é que eu tô me sentindo meio que um leão. Só que é o contrário. E sem poder nenhum, né, meu? Uma manada doméstica. Te encarando. E eles tão descendo, mas pelo pasto mesmo. Tá pastar mesmo. Não tão vindo pra nossa casa não. Acho que a gente podia tentar ir pra cima agora, hein? Encurralados pela segunda vez. A gente tá tentando dar uma volta por fora do pasto agora. Olha quem apareceu aqui. Enquanto a gente tá dando a volta nos memórios aqui. O saguí de estufos pretos nativo da Mata Atlântica. Esse é nativo, não é o estufo branco, não. Enquanto isso, nossa jornada segue. Rátil. Cara, olha que interessante. Não dá pra ver na câmera, mas é que dá pra ver. No meio deles tem uma garça vaqueira. É verdade. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Quer dizer, agora tá do lado de lá. Agora a gente tá mais perto do que nunca da saída. E deles também. A saída é por aqui, vamos lá. Nesse momento que a gente tem que ver se vai dar certo ou não. Aqui tá todo mundo de olho na gente. Parece que deu certo. Caraca. Que trilha mais errada, meu irmão. Pra achar um sapo, a gente tomou picada de vespa. Teve que se muquear no mato por causa dos melores. Olha lá como esses bichos ficam atentos a gente. Adeus. Tá. Tá. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma